Aproveite o feriado limpando assim. Coloque removedor no amaciante. Limpa bem e rápido. Olá moçada, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Se não tiver, vai ficar agora, porque a gente vai fazer uma misturinha, um limpador. Tem vários limpadores no supermercado, né? De vários preços também, né? Tem o caro, o barato, o intermediário, o multiuso, o desengordurante, tem vários, né? E tem muitos que eles, como eu falei, né? São muito caros. E os mais baratinhos, às vezes, não proporcionam o resultado que a gente tanto espera, né? Que é uma limpeza duradoura, eficiente, sem muito esforço. Quem aí gosta de uma limpeza ali sem esforço? Todo mundo, né? Ninguém gosta de ficar ali se gastando o tempo todinho ali com uma coisa só, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Então tem que fazer as coisas tudo rápido pra conseguir dar conta de tudo. E mesmo assim, às vezes, não dá, né? Então, eu vou te trazer uma misturinha só com dois ingredientes. Só dois, hein, gente? Só dois pra não ter desculpa. Ah, eu não posso fazer porque eu não tenho. Dois ingredientes, esses dois eu tenho a certeza que você tem em casa. Se não tiver, bate lá, ó, na porta da vizinha e pede um pouquinho emprestado, que vai ser de grande ajuda até pra ela se você compartilhar essa dica com ela. Então, bora lá preparar? Como eu falei, é só dois ingredientes. Um deles a gente vai precisar de amaciante. Antes, eu quero ressaltar uma coisa aqui com vocês, que aconteceu com o meu amaciante. Esse amaciante aqui, eu achei que tinha acabado, só que não tinha acabado. Eu tinha deixado ele do lado de fora, num lugar que pegava muito sol. E aí ele ficou nessa coloração, ó. Ele ficou fraquinho, ele parece que separou da... Separou alguma coisa da amaciante, ó. Tá muito clarinho esse amaciante. Não tem textura de amaciante, mas eu vou usar pra limpeza mesmo assim, gente. Eu não vou desperdiçar, né, ó. Ó o tanto que tem, eu vou desperdiçar. Mas aí você usa o amaciante certinho aí. Ele tá muito líquido, ele não tem mais textura de amaciante nenhuma. Olha isso. Já aconteceu com vocês? Olha só. Parece que é qualquer coisa. Não tem mais textura de amaciante esse negócio aqui, não. Mas o cheiro permanece de amaciante. Então por isso que eu tô usando, tá? A gente vai utilizar 50ml de amaciante, tá? E pronto, 50ml de amaciante, tá? Esse meu amaciante tá esquisito. Eu espero que não volte a perder as coisas, né? Mas acho que não bota não. Não sei o que aconteceu. Acho que não podia ficar exposto ao sol, né? E a gente vai colocar agora 25ml de removedor de esmalte, tá? Esse daqui é removedor de esmalte. Não é acetona, gente. Mas eu acho que acetona também pode usar. E bora misturar aqui. Só esses dois, tá? Não precisa de mais nada. É uma diquinha que ela é sem... Como é que diz? Ela não espuma muito. Então você não vai precisar... Ela não espuma nada, na verdade. Você não vai precisar enxaguar. Isso é muito bom. Deixa eu fechar aqui a acetona, senão ela foge, né? Você já ouviu se dizer? Se você deixar a acetona, ela foge? Muita gente fala isso. Mas eu já deixei, já esqueci isso daqui, estampado por dias. E não, ela não fugiu. Ela permaneceu aqui dentro. Aqui, a gente só vai tampar. E é muito bom pra remover manchas difíceis, tá? E dá um brilho, assim, ó. Incrível nas coisas. O amaciante deixa as coisas muito brilhosas. Ele não embaça. Se você faz essa combinação aqui, como eu falei pra vocês. Agora, se você passar ele puro, talvez dê uma embaçada onde você passar. Mas ele diluído em água ou com outra coisa, como a acetona, por exemplo, não vai embaçar nada não, tá? Deixa aqui nos comentários o que... Que tipo de limpeza tá fazendo aí nessa quarta? E bora me acompanhar na minha limpeza. Então, gente. Pra uma limpeza realmente eficiente, a gente só precisa desses dois juntos. E bora lá limpar. Vou mostrar pra vocês que eles limpam até superfícies que estejam extremamente empoeradas e engorduradas, tá? E basicamente qualquer coisa você pode limpar com esse multiuso aqui. Ele é um multiuso muito fácil de fazer. Vocês viram, não deu trabalho nenhum. Em questão de cilindros, já estava limpinho. Em algumas superfícies eu vou utilizar a minha parafusadeira, né? Em outras eu vou utilizar só o paninho mesmo, que não vai ser necessário outra coisa. Mas é só você aplicar. Aqui, essa parte aqui é o portal da janela, pelo lado de fora, né? Por isso que tá nessa situação toda. Mas olha só como vai sair uma facilidade. Você espirra bastante, né? Tem que espirrar bastante por estar muito sujo. E depois você passa um pano ali úmido. Não precisa enxaguar, tá, gente? Não vai se preocupar com isso. Se preocupa com outras coisas. Mas o feriado chegou, a gente quer deixar a casa limpa, mas também aproveitar o feriado, né? O que vocês vão fazer nessa limpeza aí no feriado? Vocês vão descansar, passear? Ou vai aproveitar e tirar a faxina do atraso? Compartilha aqui comigo que eu quero saber o que vocês vão fazer aí. E é só basicamente isso. Imóveis, eletrodomésticos, é o mesmo procedimento. Aplicou, passou o paninho e pronto. Se você quiser deixar um tempinho assim, essa misturinha agindo, pra lugares que estão com mais manchas, pode deixar sem problema nenhum, tá? Só você depois vir com o paninho passar, um paninho úmido. O paninho seco vai criar uma lambança lascada. Se você usar um paninho seco, talvez o efeito não seja do jeito que você gostaria, tá? Então você utiliza um paninho levemente úmido. Não precisa estar encharcado também. Como eu falei, é sem enchargo, ela não espuma muito essa misturinha. Mas ela remove bem, várias manchas e desengordura bastante, tá? A acetona, ela ajuda muito com isso. Fica até bem sequinho, não fica escorregadio o local que você limpa, tá? Fica uma coisa de Deus. Uma coisa limpa, maravilhosa. Vocês vão gostar bastante. E eu quero saber aí o que vocês normalmente utilizam. Se você tem um produtinho que é seu favorito, que você utiliza na limpeza de tudo. Tudo que você vai limpar, tá com esse produtinho aí. Compartilha aqui comigo que eu quero saber. Eu gosto bastante dessa diquinha aqui, de utilizar ela, pra uma limpeza muito eficiente, uma limpeza rápida, né? E também que vai permanecer limpo por bastante tempo. O amaciante, ele cria uma película ali que ajuda a poeira não conseguir fixar ali. A poeira, ela fica meio solta. Então, se você tem um espanadorzinho, é só passar o espanador bonitinho, que vai funcionar, que é uma beleza, tá? Deixa aqui nos comentários. Se aí sua casa tá muito empoeirada, porque a minha aqui, olha, tá quase que o deserto. Tô quase colocando uma plaquinha, ó. Quer vir pro deserto, entra aqui, porque tá cheio de areia. Acho que tem mais areia e poeira aqui do que no deserto lá do Saara. Mas tá complicado. E olha que tá frio, mas tá ventando, tá trazendo poeira, o tempo não tá úmido, tá seco. Ai, gente, olha, só alegria, né? Por isso que a minha voz tá desse jeito, a minha garganta tá desse jeito, por causa desse tempo seco. Mas eu espero aí que isso facilite aí a vida de vocês na hora da limpeza, e que vocês, é claro, volte aqui e me fale como tá sendo essa experiência com esse produtinho novo, hein? E aí, meu povo, gostaram dessa dica? Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, deixa aqui nos comentários porque não gostou, tá? E se gostou, qual parte você mais gostou? Se você achou que a misturinha fez ali o efeito, ela é muito boa, muito cheirosa. O cheiro que vai determinar é o amaciante que você vai usar, tá? Bom vereado pra todos e até amanhã com mais uma dica, tá? Um forte abraço e um grande beijo. Tchau!